Boa tarde, amigos do Bate Pronto! Uma tarde nada de boa, pelo menos, pra seleção brasileira. Que papelão que deu a seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Eu fiquei até com pena, eu vou falar a verdade. Porque eu tava com pena de mim, de ter que ver o jogo. Porque eu ia trabalhar hoje, ontem no Canelada, depois do jogo. E me deu uma pena grande da minha pessoa. Eu querendo curtir minha patroa, eu querendo tirar uma soneca. E eu tinha que ver um jogo patético de uma seleção que muitos ainda chamam de melhor do mundo. Que empata com a Costa Rica. A Costa Rica, eu acho que nem quem vai pra lá turismo, nem quem vive lá fala de futebol. Costa Rica são parques naturais, onda, surf, praia. Ninguém fala em futebol na Costa Rica. Ninguém. A Costa Rica, nem na América Central, ela é respeitada no futebol. Porque tem os Estados Unidos na frente, tem o México na frente. A Costa Rica só definindo. É um nada pro futebol mundial. É uma seleção que é um saco de pancada. E aí nossa enciclopédia, Bruninho, vai lembrar, pra mim, 7 a 0, Bruno Prado. A Espanha ganhou da Costa Rica na última Copa do Mundo. Tô certo ou tô errado? 7 a 0. A Espanha ganhou da Costa Rica. Numa Copa do Mundo. Aí vai na Copa América. Estreia, euforia. E aí eu percebi, Vanderlei Logueira, que eu não devia ter pena de mim. A pena devia ser do brasileiro... Da música. Eu vou fazer uma música sobre isso. Pena de mim. O Tito levou. Pena de mim. A pena não teria que ser de mim. Teria que ser do bando de brasileiro, que pagou caro pra ir no estádio mais caro do mundo, em Los Angeles, pra assistir esse papelão. Gente, que futebol fajuto. Nem vontade e direito eles passam pra gente. Um futebol que dá preguiça de assistir porque os caras têm preguiça de jogar. E aí apareceram críticas, claro, principalmente ao Vinícius Júnior. E eu sou o maior defensor do Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior tem que ser o melhor do mundo nesse ano. Mas não dá pra jogar o que ele jogou ontem no jogo contra o México, no jogo contra os Estados Unidos, pela seleção brasileira. Ontem até o Neymar ficou ali indignado. Quando o Vinícius Júnior saiu de campo, abriu o braço, perguntou pros amigos, ele vai tirar o Vini? Mas sendo sincero, o Neymar, nem eu consigo defender. O Vinícius Júnior ontem foi uma atuação ridícula de toda a seleção brasileira, tirando o Rodrigo. Rodrigo foi o único e o Savinho. O Savinho é um moleque também que vem entrando bem. Entrou bem de novo. Então, Rodrigo e Savinho, eu safo. De resto, foi uma atuação horrorosa da seleção brasileira. E aí, se eu já tava com pena dos brasileiros que pagaram ingresso pra ver esse jogo horroroso, se eu já tava com pena de mim de ter que ficar em casa assistindo aquele jogo, a pena de mim só não foi maior que a pena do torcedor que pagou caro pra ir pro estádio lá, pagou caro pra ver esse futebol ridículo da seleção brasileira. E aí, pra completar, agora que o Mauro César tá chegando também, ainda teve manchete no olhar e tem que sacanear mesmo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje, ele tem que ser zoado, ele tem que ser visto como piada, porque tá uma piada o que virou futebol brasileiro. As duas últimas Copas do Mundo sendo eliminado por seleções sem expressão no cenário mundial, sem jogar bem, a Copa de 2014 levando 7 a 1, ou seja, as três últimas Copas foram três papelões. Então não é algo só dessa seleção brasileira, mas é uma seleção brasileira ruim há muitos anos, e aí o diário Olé, que não perde uma chancezinha, a manchete deles foram. Foi. Ronaldinho Gaúcho na capa, ele tinha razão, e foi chamado de louco. Olha aí, olha o Olé. Ronaldinho Gaúcho sorrindo, fazendo um coraçãozinho, ele foi chamado de louco e ele tinha razão. Por quê? Pelas críticas que o Ronaldinho fez, numa campanha de publicidade, foi numa campanha de publicidade que ele fez essas críticas, mas pra quem quer zoar, dá pra levar muito a sério o que falou o Ronaldinho Gaúcho. Tá triste de ver a seleção brasileira, boa tarde, Mauro César Pereira, boa tarde, Bruninho Prado, boa tarde, Vanderlei Nogueira. Primeiro eu tô comunguído com o seu envolvimento, muito emocional com a seleção da CBF, né? Pena de mim, você gostou? Nossa, ele é um pacheco. É um torcedor, assim, apaixonado pela seleção brasileira, né? Ele fica incomodado com a atuação do Brasil. É bonito isso, é bonito. Essa emoção, esse seu envolvimento. Você não ficou incomodado? Eu vou à mínima pra seleção brasileira. Pouco me lixança. O ministro chegou pra gente acabar ontem, essa Copa América aí, pra voltar o jogador do Flamengo, dos outros times, pra jogar aí o Campeonato Brasileiro. Todo mundo com os jogadores que estão convocados. Tem que aturar esse negócio, vamos embora, vamos até o final. Eu, assim, eu não tinha nenhuma expectativa de grande atuação. Acho que tem uma série de razões. A primeira é que é o início de trabalho, né? O Brasil perdeu um ano, praticamente, esperando o Antielote. O Diniz foi um fiasco na seleção. Aí houve essa troca pelo Dorival. Eu acho o Dorival um bom treinador, mas acho que ele está... Ele está num... Não sei se ele... Não tô dizendo que ele não vai conseguir. Mas ele está numa posição... Se ele fosse um piloto de Fórmula 1, ele seria um piloto razoável, que ganha algumas corridas e que, de repente, é colocado num dos melhores carros. E fala, agora você tem que ganhar. Sabe? Aquele piloto que fica ali. Tipo, sei lá, um segundo piloto de uma equipe que, de vez em quando, que é minimamente competitiva, de vez em quando, beliche com uma vitória, um pódio, né? E fica ali. Aí ele ganhou duas, três corridas seguidas. E o cara do Dorival, bom piloto aí. Aí pegaram, deram a ele um dos melhores carros. O Brasil, em tese, sempre é considerado um dos melhores carros, né? E a expectativa é o quê? Vencer sempre. Sempre ganhar. Eu não sei se ele está preparado para isso. Gente, há pouco mais de dois anos o Dorival era o técnico do Ceará. Isso foi em 2022. E antes tinha ficado desempregado por um ano e meio, né? Exato. E foi até demitido pelo Atlético, até de uma maneira muito injusta, que ele estava com Covid e foi demitido depois de uma derrota, um resultado ruim do Atlético Paranaense. Então, tudo aconteceu muito rápido para o Dorival. Acho que ele foi superestimado. a campanha de São Paulo no passado mostra isso. No Brasileiro foi muito ruim, mas ganhou a Copa do Brasil, então. Não ganhou a Copa do Brasil, tudo ótimo, maravilhoso. Acho que ele não fez uma temporada tão boa. No Flamengo também teve altos e baixos. Ganhou dois títulos, mas teve momentos, assim, bem questionáveis. E, de repente, ele foi colocado na seleção. Onde o nível de cobrança é esse aí que você fez agora. As pessoas esperam que sempre que o Brasil jogue sempre um futebol maravilhoso. O Brasil está muito longe disso. O Brasil não tem uma geração de grandes jogadores que façam a diferença. Tem bons jogadores e ótimos jogadores. Tem candidato a ser um dos melhores do mundo ali, um outro jogador que pode, Vinícius, Rodrigo, de repente o Hendrick, pode vir a ser, mas ainda são jogadores em desenvolvimento, são jovens ainda. O próprio Vinícius e o Rodrigo têm 23 anos, o Hendrick tem, fazendo 18 agora. Então, são jovens que não atingiram o seu ápice ainda. Tem vários bons jogadores, mas são bons jogadores. Não tem jogador que desequilibre, não tem um jogador que faça alguma diferença. Não venho falar em Neymar que Neymar não é jogador de futebol há quanto tempo. Neymar faz um grande jogo há anos, ninguém nem lembra quando foi o último. Então, a expectativa é essa que ela é desproporcional à realidade. O Brasil não tem hoje condições de apresentar esse futebol todo. Conseguiu contra Espanha e Inglaterra, seleções que também te atacam, te agridem, conseguiu fazer até jogos bem satisfatórios, resultados bons, mas aí vem o desafio maior, que é você jogar num gramado ridículo, estreito, parecer um futebol só site, aquilo. Aliás, é uma vergonha jogar uma competição internacional num campo daquele tamanho, dimensões mínimas, que nem deveria existir dimensão mínima, porque a dimensão é aquela, um campo estreito, pequeno, facilitou o trabalho da Costa Rica, porque você monta uma linha de cinco ali, você tem um campo mais estreito, é mais fácil você tapar os espaços. E aí vem, acho que alguns erros do Dorival, acho que a seleção não foi bem preparada, ele amarrou o Vinícius na ponta esquerda, o Vinícius e o Rodrigo quase não dialogaram no jogo. Os dois atacantes do Real Madrid, que se entendem tão bem, ficaram distantes um do outro. Ah, o Rodrigo jogou melhor assim, o Rodrigo jogou com mais liberdade, circula mais, o Vinícius pega o mapa de Galona, ele se vê, amarrado na ponta esquerda. O grande crescimento do Vinícius, que é o principal jogador brasileiro hoje, é justamente por ter liberdade para jogar como atacante, saindo da ponta, aparecendo em outros setores. Um dos raros momentos ontem que ele saiu, ele se posiciona ali, na meia lua, um pouquinho para a direita, chama a marcação de dois, três adversários, o Rodrigo tem a chance e consegue chutar cruzado. Está jogando uma amarrada na ponta, o time da Costa Rica colocava, aí houve Vinícius no Real Madrid e no jogo de ontem, em cima no Real Madrid, embaixo no jogo de ontem. Você acha que o Dorival erra na forma que ele usa o Vinícius, Mauro? Sim, ele tem que jogar mais solto, e ele tem que se aproximar mais do Rodrigo, ele tem que dialogar mais. Ele abriu um cada ponto, o Rodrigo mais solto, então o Rodrigo pegou mais na bola, ele tem muita iniciativa, fez um jogo melhor, mas ele acho que toliu um pouco da capacidade do seu atacante mais perigoso, pô. Se o Vinícius joga no Real Madrid solto e ele é um perigo e decide que liga dos campeões, na seleção tem que jogar igual. Solta os bichos, pô. Vai botar o cara amarrado na ponta esquerda? Eles botavam dois jogadores na marcação, o campo estreito, não tem espaço para jogar em velocidade, todo mundo ali fechado, vai esbarrar na marcação toda hora. Jogou mal pra caramba, mas não só por culpa dele, acho que o sistema foi ruim. E não mudou, aí ele, com dois volantes, numa seleção que não atacava o Brasil, que não chutou, ele demorou a tirar um dos volantes, ficou com os dois, aí trocou atacante para atacante, acho que ele foi bem mal. Quando põe o Hendrick, por exemplo, o Hendrick entra para um jogo totalmente aleatório, mas vamos ver se ele dá sorte aí e faz um gol, né? Não aconteceu. Se sai o gol, olha o Hendrick, que estrela, não sei o que, mas seria totalmente aleatório, gente. O Hendrick nem teve condições de jogar, teve nem espaço, ficou todo mundo ali embolado, o Brasil jogando bola na área, a melhor chance do final foi do Bruno Guimarães, que tentou chapar a bola, mandou pra fora. Então, assim, a atuação foi ruim, acho que o Dorival não montou bem a equipe, a Costa Rica apresentou aquilo que poderia, o Alfaro montou um time fechado, não é trancado, fechou os espaços, fez o tempo passar e foi bem decepcionante, mas acho que mostra que é o início de trabalho, se vai evoluir, não sabemos, e o Brasil não é favorito a coisíssima nenhuma nessa Copa América. A Argentina é bem melhor, é campeã do mundo, é campeã da Copa América, tem um time muito mais preparado, um time maduro, o Uruguai com o Bielsa já está num estágio mais avançado, que vem desde o começo para as eliminatórias, e tem bons jogadores do Uruguai, o Uruguai tem muitos jogadores bons, essa geração do Uruguai é muito boa. Você acha que o Uruguai hoje é melhor que o Brasil, coletivamente falando? Sim, sem dúvida. E a Colômbia, que vai jogar contra o Brasil da chave, que a 24 jogos não perde. Na seleção, eu vi que está a 24 jogos, então assim, e também tem bons jogadores ali, tem um Luiz Dias, o Neném do Rami, para mim, o Colômbia tem o Luiz Dias, o melhor jogador é o Luiz Dias, atacante do Lívia. Tem o próprio Arias, que é um bom jogador no Fluminense. Tem vários jogadores bons, só que ontem o Rami que vai ter os dois cruzamentos, eram dois gols, mas, então acho que o Brasil não é favorito, o Brasil é um início de trabalho, não sei se o Dorival tem estofo para aguentar isso tudo, tenho muitas dúvidas com relação a isso, acho que ele é um bom treinador, mas não sei se para esse tamanho todo, e ontem ele sentiu isso na primeira vez, porque o início foi muito bom, os jogos lá contra os europeus foram bons, mas agora você chega num jogo de Copa América contra uma seleção muito inferior, a expectativa sempre é de um show de bola, e não vai acontecer, pode esquecer, Paraguai não vai ter show de bola, vai ser brinco, é, mas é isso que eu ia falar, né, Mauro, mas contra Costa Rica era favorito, né? Era, mas... Costa Rica é surreal. Eu não estou defendendo, o estágio da seleção brasileira é esse aí que a gente viu, é isso aí, não vai ser muito melhor que isso não, pode ter um progresso, ele pode arrumar melhor a equipe, mas não vai ficar uma maravilha. Enquanto o Paraguai deve ser mais perigoso, que o Paraguai também vai se retrancar, e é uma seleção melhor, e que tem que ganhar, que perdeu, e o que o Paraguai vai pensar bem? Se o Brasil no gol da Costa Rica, a gente tem a chance de ganhar do Brasil. E aí a gente ganha da Costa Rica e passa. Nós já vencemos o Brasil, o Paraguai venceu o Brasil na história do confronto, a gente pode ganhar do Brasil, né? Então, vamos botar uma estratégia e de repente é uma seleção que vai chutar contra o gol do Brasil, isso eu quero dizer. Ontem não teve nenhuma finalização contra a Neto do Brasil, mas contra o Paraguai na sexta-feira, certamente vai ter finalização, o Paraguai vai incomodar o Brasil. Vai ser um jogo provavelmente mais difícil, e eu acho que o Donival tem poucos dias para tentar dar uma arrumada, encontrar soluções, mas acho que, principalmente, o maior aproveitamento da dupla de ataque do Real Madrid, para mim, não dá para entender. Você tem dois caras, gente, dois caras jogam juntos, no time campeão europeu e campeão espanhol. Eu parto do quê? Eu vou trabalhar para... Eu não tenho tempo de ficar treinando e aprimorando. Eu preciso de resultado para ter tranquilidade, ter paz. Eu vou jogar em cima dos dois, vou botar os dois na frente, vou botar o time a partir daí. A partir daí. Depois eu vou ajustando. Onde eu encaixo o Rafinha, se eu ponho o Rafinha, onde entra o Hendrik, vai tentando. Mas praticamente, não jogaram. Pode reparar. O Rodrigo e o Vinícius não jogaram, um com o outro, quero dizer. Então, acho que ele foi mal também. E outra coisa que me chamou a atenção do Dorival, achei ele muito nervoso. Coendo unha, nervosaço na beira do campo. Com a arbitragem, né? Muito mais nervoso do que o habitual. Assim, como se sentisse uma responsabilidade. Repito, não acho o Dorival um mau técnico, mas acho que o salto é muito grande. Ele saiu do Ceará em dois anos, que é um time da Série B, convenhamos, né? E virou técnico da Seleção Brasileira. Eu não sei se ele tem esse estofo todo, porque é muito diferente. Porque, assim, as pessoas ligam menos na Seleção hoje do que ano passado. Eu acho que sim. Mas quando a Seleção joga, a gente só joga a Seleção. Não tem jogo de time. Então, todo mundo para para ver. E para para ver e descer a porrada e sentir no formal. É o que acontece. Então, é muito diferente. Todo mundo fala. Você treina um time, vai se falar desse time na cobertura daquele time, no estado daquele time. Alguns times têm repercussão nacional, falam-se em outros lugares. Mas Seleção, todo mundo fala e ela joga sozinha. Só ela joga. Então, todo mundo para. Você passa na TV aberta, no pay per view. Todo mundo pode assistir. Então, todo mundo para 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 ver. aquele que tem até o Jogo do Brasil. Vamos ver. Vamos ver. O cara para para ver e faz assim. Vamos ver. Vai ser um show, né? Igual você. Vai ser um show. Vai ser um show. Aí, foi ruim? Que merda. Esse técnico no serve. É assim. A seleção é assim. Então, a carga é muito pesada. A carga é muito pesada. A mídia toda em cima. Eu achei ele muito exaltado ontem. Muito mais. O Dorival costuma ser um cara bem mais tranquilo. Ontem ele estava nervosaço. E, enfim. E acho que sexta-feira vai ser bem emocionante. Olha aí, Bruninho, eu vou te passar a palavra porque, sendo justo, o que Mauro César falou hoje aqui, você falou ontem no Canelada. E eu fiquei surpreso. Porque o Bruno falou, Tiago, hoje eu coloco o Brasil atrás da Argentina, do Uruguai e da Colômbia. Foi exatamente isso. E aí o Mauro também traz essa opinião. E o que eu falo é, Bruno, te passando o mesmo questionamento que eu fiz para o Mauro. Gente, eu até concordo. O Brasil não joga melhor que ninguém hoje. Que ninguém. Se você for pegar qualquer seleção, a gente estava falando hoje, se o Brasil está atrás em futebol do Uruguai e da Colômbia, ele também está da Espanha, ele também está da Alemanha, ele também está da Inglaterra, ele também está da França, já são sete. Já são sete seleções que a gente fala que o Brasil estaria atrás. Também está da Holanda, possivelmente, talvez da Itália. O Brasil, que era sempre top 3, a gente está botando ali top 7, top 6, que já é uma vergonha. agora, Bruno, é isso. Contra o Uruguai, eu posso até aceitar. Agora, contra a Costa Rica, não dá para aceitar um 0x0. E outra, em cima disso que o Mauro falou, imagina a situação. Eu mesmo, eu já estou arrumando ingresso, parceria, para ir para a semifinal e para a final. É. Pode cair, minha viagem. Muito. Muito risco. porque o Brasil, imagina se o Brasil é eliminado no grupo. Ué, em cima do que o Mauro falou, se o Paraguai arranca um empate com o Brasil, o Paraguai é muito favorito contra a Costa Rica. E aí, o Paraguai pode se classificar, a Colômbia deve se classificar. Seria uma vergonha absoluta o Brasil não sair, não ir para a fase de mata-mata da Copa América. O que já aconteceu, em 2016, por exemplo, aconteceu num grupo que tinha Peru, Equador e Haiti. O Haiti apanhou de todo mundo e o Peru e Equador passaram e o Brasil não passou. Isso aconteceu já e não faz tanto tempo. Foi até a última competição com o Dunga na segunda passagem dele pela seleção brasileira. O que eu falei ontem foi isso, de que coletivamente hoje o Brasil está abaixo dessas três seleções, falando aqui da Copa América, da América do Sul, Argentina, com o Scaloni já há bastante tempo, lá dele assumiu depois da Copa de 18. Na Copa de 18 ele era auxiliar do Sampaoli. Ele foi ficando meio ao acaso. Interino vai ficando, vai ganhando e fica. E acabou campeão do mundo. E o Uruguai e a Colômbia também já estão com mais tempo de trabalho. Com o Bielsa no Uruguai, com o Néstor Lourenço na Colômbia, que já trabalhou na seleção como auxiliar do José Peckerman em outras oportunidades. Então, são seleções que estão melhores hoje coletivamente. Individualmente não. Individualmente, como eu também falei ontem, não acho que o Brasil esteja muito atrás até de seleções europeias. acho que está num bolo ali entre as melhores seleções. Mas coletivamente é um início de trabalho. É o quinto jogo do Dorival Júnior. Pode evoluir o trabalho dele. Daqui a seis meses pode ser uma seleção bem melhor como time. Isso não dá para saber, mas se o trabalho dele vai desenvolver ou não. Mas ainda nem teve tempo para isso. É só o quinto jogo. E eu falei ontem também que se fosse um campeonato por pontos corridos à Copa América, o Brasil não teria nenhuma chance de ganhar. Como é um mata-mata, pode ser que passe de fase, aí vai crescendo na competição, aí ganha nos pênaltis, vai passando. O mata-mata permite isso. Pode até ganhar a competição, mas se fosse um campeonato de pontos corridos, não teria nenhuma chance. Ficaria entre terceiro, quarto lugar. Não teria nenhuma chance de ser campeão, nem brigaria pelo título. Assim, é realmente a expectativa, que eu falei isso ontem, o Mauro, de certo modo, também falou. A expectativa sempre é muito grande em relação à seleção. ela é um pouco irreal. Acho que sempre ela é um pouco irreal, mesmo quando a seleção está um pouco melhor. Acho que imagina uma coisa que não vai rolar. Gente, eu sei, mas eu entendo todos vocês quando vocês me chamam de exagerado, e eu sou mesmo. Mas, porra, mas... Não é só você, assim, acho que num geral... Não, não, mas eu sou. Eu sou até pelo show também. O Mauro sabe. Mas é uma opinião meio geral essa. Mas o que eu estou falando é a Costa Rica, pô. Eu acho que da Costa Rica a gente pode esperar alguma coisa. Pô, Brasil e Costa Rica, eu até para não achar que é forçação, eu apostei nesse jogo. Eu perdi dinheiro, Mauro César Pereira. Eu botei, Brasil vai ganhar por 1.5 gols. Mais de 1.5, ou seja, eu esperava que o Brasil fosse ganhar por uma diferença de pelo menos 2 gols, gente. Porque é a Costa Rica. Eu não estou falando que eu tenho confiança no Brasil, para a Copa do Mundo, por exemplo. Mas Costa Rica é surreal. É, também, se eu tivesse apostado, eu apostaria numa vitória do Brasil, sem dúvida. Era o favorito. Até o que eu falei ontem, no pré... Sim, isso eu não esperava. Isso eu não esperava, realmente. Eu passei. Por isso que... Só rápido, Bruno. Por isso que eu acho que não teve competência de furar o bloqueio. Com todas as abordagens que já foram feitas. Mas não teve competência. Quando a coisa fica muito difícil, teoricamente, a habilidade de alguns jogadores do Brasil poderia ter resolvido. Isso já acontece. Quando um time não consegue furar o bloqueio, é a habilidade de um jogador que desequilibra. Ah, mas desequilibrar contra a França é complicado. Mas é contra a Costa Rica. Aí você tem que... De acordo com o adversário, Costa Rica é muito frágil. Você pega o elenco e derrula lá. Metade do elenco joga no poderoso futebol da Costa Rica. Está certo? O goleiro é do Ibiza. Mas depois você encontra o cara lá no Kosovo. Você entendeu? Quer dizer, só tem dois jogadores. Eu tenho que analisar o mercado. Dois jogadores que valem lá mais de um milhão de dólares. Ou um milhão de... Certo? Dois jogadores só. O resto é tudo... É tudo... Troco. 300 mil euros. 250 mil euros. Aí enfrenta um time rico, poderoso, valioso. E arranca um empate. Os caras têm que comemorar mesmo. É manchete histórico. Claro. Essa abordagem não pode ser deixada de lado. É verdade. Eu acho que foi decepcionante a apresentação. Eu acho que antes do jogo, até eu estava no pré-jogo com o Pedro. Ele perguntava sobre o jogo. Eu falei, se fizer um gol cedo, talvez faça... Se não fizer um gol cedo, vai ser duríssimo. Vai ser um jogo que pode arrastar um 0x0. Se aquele gol anulado no Marquinhos de cabeça foi no primeiro tempo. Se aquele gol fosse validado, talvez o Brasil fizesse mais um ou até dois gols. É muito dessa circunstância. A Costa Rica ia ter que se abrir um pouquinho mais. Ou pelo menos até no emocional eles cairiam um pouquinho. Uma coisa é... Pô, nós estamos conseguindo um empate que para a gente é histórico. É uma motivação. Quando você toma um gol, não é de propósito, mas já fica. Pô, agora vai ser duro a gente buscar um empate. Então é outra concentração, outro tipo de jogo. Então se aquele gol fosse validado, poderia fazer mais um ou dois gols. Mas uma atuação espetacular, isso aí acho que vai demorar muito para acontecer. E se acontecer, que eu coloco assim, é um início de trabalho que pode melhorar, mas quando eu digo que pode melhorar, não é que eu tenho certeza que vai melhorar. É que é o tempo. Eu acho que é justo que tenha um tempo para avaliar isso, se o time vai melhorar ou não. Que é uma certeza, não tenho essa certeza. Imagino que daqui a uns seis meses a seleção vai estar jogando melhor do que está jogando hoje. Mas depende muito. Por exemplo, se o Brasil cai na primeira fase da Copa América, a vida do Dorival já vira um inferno. E aí fica mais difícil dele conseguir desenvolver o time. não, né, Bruno? Mas eu acho que... Porra, fase de grupos da Copa América. Eu acho que como o Piperno falou ontem, independente do que acontecer, agora é o Dorival até a Copa. Pode estar a perder, pode... Agora é o Dorival até a Copa. Eu também acho que é um... É um bom técnico, não acho mais do que um bom técnico, mas é a escolha. Não tem, assim, olhando para o mercado brasileiro, não tem nenhum técnico que assumiria, assim como um nome de plena confiança, com aprovação enorme, acho que qualquer um que fosse escolhido seria muito contestado. Então, eu acho que tem que deixar ele trabalhar. Se vai ser rápido, se não vai, eu não sei, mas tem que deixar ele trabalhar. Ele é o técnico que está aí e se ficar trocando é pior ainda. Mas se ele for eliminado cedo da Copa América, mesmo que não seja na primeira fase, nas quartas, um cenário muito possível. O Brasil fica em segundo no grupo. Eu acho isso muito... Até provável. Ele joga quartas com o Uruguai e pode cair. Imaginando que o Uruguai vai ficar em primeiro. Então, se acontecer isso, ele vai ser muito pressionado e aí vai dificultar ainda mais para que o time se desenvolva. Mas é um início. Eu acho que ele merece o tempo para fazer o trabalho dele. É assustador porque eu trouxe o número ontem de 11 confrontos contra a Costa Rica na história. O Brasil tinha ganhado 10. Aí teve uma derrota que foi para a Costa Rica no Panamericano da Costa Rica que o Brasil perdeu. Então, eram 11 confrontos. O Brasil tinha vencido 10. O único que tinha perdido tinha sido na casa do adversário provavelmente com uma seleção... Em 1960. Em 1960. Então, não dá para levar muito a sério por isso. Aí eu entendo, Mauro. Pô, você fica eufórico com a seleção. Realmente, cada vez o torcedor brasileiro ele perde mais esse tesão de ver a seleção brasileira jogar. Torcedor não está errado. Está insuportável. E aí, quando eu trago esse argumento, que o Flávio Prado principalmente, ele diz, tá bom, pilhado, mas nenhuma seleção joga. Mas é o que eu digo, o Brasil, ele era visto diferente. Mesmo quando as outras seleções não jogavam, o Brasil era futebol, arte, que bonito, tinha até musiquinha. O Brasil era o diferente. então agora a gente está deixando-se equiparar com os outros. Se ninguém jogar bem, o Brasil não precisa jogar bem. Só que eu acho que precisa ter uma cobrança no futebol da seleção brasileira. Está muito feio, está muito pobre, não está nem competitivo. O futebol da seleção brasileira hoje não é competitivo. O Brasil não é competitivo. O Brasil não é uma coisa boa razão! O Brasil não é para